Chegou a hora rapaziada, pularemos na Trap do Play sozinhos. Estão preparados? Estou preparada no dia em dia. Música 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 Ombra nasceu muito em guerra velho Música 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 eu fui eu fui eu fui de agora não sei só um analfabeto de ti nossa o que você está ouvindo aí filho acho que você não vai gostar e por que não eu gosto da música da nova a mãe do céu a não velha não meu deus velho é é possível não é 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 eu sou assim faz assim eu conto minha vida contando piada tá ligado tirando sarro estão me queixando eu morri mano eu morri mano eu morri eu tomei full blast eu não eu fiquei apertando a rádio quente curar e não curou mano tomei um full blast são isso comigo uma uma é mas é tipo assim o vizinho do a grama do vizinho do a a cor da grama a vizinha a grama nossa esquece vizinha do vizinho isso minhoca isso isso nossa minha dicção vizinho sempre ajuda o outro vizinho não você porra enfim eu p mano tem demência mano vai tomar no filho da rapariga do satanais deus ebu ferrabás oxum do satanais Uma ameaça foi detectada. Que viagem é essa, velho? O meu tórax, o meu bumbum e também o fazer... Como é que tá morrendo, não? Não tá, não! Eu tava dançando, desculpa! Quero ter muito bom, meu Deus! Tá, mano, vamos sair logo, quero escrever merda! Ah, morri! Ah, vai tomando! Olha isso, mano! Ah, cuidado! Eu no H coloquei dano! Não, tô, tô me curando! Agora já tá meio mais seco! Eu no H, eu no H, p***! Manda 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 no H, p***! Atravó Live! P***! Antes eu, sempre fui muito de jogar! Eu sempre jogava! Trocando só ideia que a galera! Muitas vezes quão calava! Porque eu também jogava muito jogo de FPS também! Na época do Punch Blank, do Battlefield, do... O CS também, aí nunca tem muito top music jogando também não. Morri? Nossa, mano, o que eu fiz, cara? E aí E aí E aí E aí E aí